Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Olha que dia lindo que está hoje, vento, sol, minhas orquídeas aqui no meu mini orquidário. Elas pegam sombra, sol assim. Aí eu vou mostrar para vocês a oncidio anakeilo, vespa, que eu estou fazendo replante, deixei de molho, está ali na farinha do osso, vou mostrar, tá? Vou mostrar a catileia, que estou recuperando, e vou mostrar as flores e o que está vindo de flores aqui no orquidário, botões e flores já, tá? Para não esquecer, eu vou ali nas orquídeas que estão na farinha de osso. Ó gente, elas estão desde ontem aqui na farinha de osso, né? Quero ver se faço replante hoje, ainda se der tempo, nem que seja à noite. Daí sexta tem vídeo de plantas, tá? E segunda tem vídeo de falha nofa, para quem pediu, tá? Ó, ela estava aclopada nessa bolacha aqui, ó, num vaso. E até tinha bastante bita, mas estava até se apodrecendo, porque, por causa do tempo, muitos anos já, ó. Aí ontem eu lavei bem com água detergente, bem lavada, para tirar qualquer ovinho, né? E já até secou, e minha mãe fez esse furo, ó, para pendurar ela dela, vai ficar pendurada, essa anakeilo. E atrás dela, estava essa catileia aqui, ó. Eu comprei um ano desse na Cidade das Flores, na Festa das Flores aqui, e nunca foi para frente. Olha só, desidratada, e não pegava muito só, ficava para o lado de trás da bolacha. Gente, eu cuido das minhas orquídeas, mas nem parece que ser minha, né? Olha só. Mas ela está bem verde já, ó, lavei todas elas, anakeilo também. Eu fiz corte, tá? Porque ela estava muito comprida, e eu tive que fazer o replante para não perder essa orquídea naquele, o Vespa, que ela é nativa, e eu trouxe lá do pai. O pai já não tem mais a dele, ele me deu uma... Peguei uma mudinha lá dele. Essa é aquela que deu aquela doença, mas não era, podridão. Amolecer uns bulbos. Então, estão aqui de molho. Aí, à noite... Essa vai ficar até amanhã, mais ainda, aqui na farinha de osso. Depois eu vou pendurar ela no varal. E eu vou replantar ela aqui, naquele sistema de preguinhas que eu já mostrei para vocês, né? Sem furar a bolacha. Daí, quando... Daqui uns dois meses, eu atualizo o resultado, tá? Agora vamos para as flores. O que está florindo, o que já floriu. Então, repetindo ali, né? Eu dei um banho de detergente nas orquídeas, né? Bem lavados. Passei esponja no lado fino, nas folhas. Tirei bastante, porque aqui suja bastante as orquídeas de poeira, gente. Gente, olha só a vanda. O cake da vanda floriu. Esse cake aqui, ó. É aquela vanda que eu recebi sem o centro. O centro estava soltinho. E daí eu mostrei para eles. Depois, eles mandaram outra. E daí essa, ela... Eu deixei de molho na farinha de osso. Eu adubei ela. Ela deu... Veio esse cake aqui, ó. E aí deu essa floração maravilhosa. Essa daqui é a... Aqui é a ideia dela, ó. E engraçado, né? Que essa aqui, ó. Tem a mesma idade dela, que é a mudinha que eu ganhei de brinde. E ela não é de se desenvolver muito, gente. Agora, aí eu coloquei ali mais um esfagno para ajudar na umidade. E coloquei bocache. Além do 20, 20, 20 que eu passo a cada 30 dias. Ó. Ela veio assim, acho que nove ou dez botões. E olha o tamanho do botão. É linda essa... Essa vanda. Tá bem claro, né? Ela é um pouquinho mais escura do que parece, tá? Só sei dizer que ela é maravilhosa. Aí ela tá lá no orquidário, porque na verdade ela tá aqui embaixo, ó, pra mostrar no vídeo, né? Porque senão ela fica lá em cima, ó, bem lá. E pega sol de cheio nas flores. Então eu coloquei ela num cantinho ali no orquidário. Eu só tirei pra fazer o vídeo, mostrar melhor. Aqui tá terminando a floração da minha Oncidium. Que é a Vilsonara, né? Tá terminando também da Denfal. Aquela que eu comprei no dia das mães. Aí eu coloquei ela pra cá, ó, aqui pra fora. Mas eu cuido na rega, porque esse substrato que vem, ele é de encharcar. Aqui tá minhas tuincles, ó. Olha o tamanho da haste. Tá engordando os botõezinhos. Demora, mas vale a pena. Tem que ter paciência com as plantas, né? Que vale a pena esperar, olha só. Essa aqui é aquela que eu quebrei, bifurcou a haste. E depois que eu mostrei pra vocês, ela saiu mais essa haste aqui que tá gordinha já, ó. E essa outra aqui, veio esta haste. E essa. Aí eu vejo lá no canal da minha amiga Porta da Lu e do canal Dicas da Dona Maria, ela mostrando, os delas estão bem mais adiantados do que as minhas, né? Mas aqui adiantou uma, ó, essa que tá aqui no coco. Faz tempo que tá florido e antes que passe a floração eu vou mostrar, né? É bem linda, tem um perfume. Saiu essas duas hastes aqui, três com uma que o bichinho comeu e quatro com essa que eu quebrei que ainda bifurcou ali, ó. Aqui tá a minha orquídea bromélia. É aquela que tá no tronco, aclopada nesse vaso de fibra de coco. Que ele não serve, ele guarda muita umidade. Mas você põe bastante brita lá no fundo e bota o tronco em cima pra não apodrecer logo o tronco. Que dá certo. Ó, ele florei várias vezes no ano essa orquídea bromélia, olha que fofo. Aqui tem floração pra abrir ainda da... E abortou alguns botõezinhos da adenfal branca, da branca e da branca. E essa aqui terminou a floração, mas essa ficou, ó. Pra ficar enfeitando aqui. Tem umas que ficam. Aqui terminou a floração, mas ficou essa. Esse aqui é aquele brotinho, né, que era pequeno, lá embaixo. E começou a dar ácaros nas folhas. Em todas elas. E essa aqui também, eu tratei. E aí as outras veio, ó, cresceu. E o ácaros se acabou. E eu tenho vídeo aí mostrando como é que eu combati o ácaros. E aí floriu ainda, ó. Aqui vai vir muita floração do dendróbio nobres. Esse é aquele arranjo que eu achei no lixo. Vai abrir flores, tá? Aqui, ó. Botõezinhos ali. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou passando rapidinho assim. Ó, botões. É... Cakes. Já dá pra tirar e fazer replante, né? E quando, dependendo... Dependendo da posição do bubo, ele queima com o sol, ó. Porque ele é de sol pleno. Aí ele queima, ó. Queimou aqui. Porque esse ano aqui, o sol foi meio fora do comum, tá? Então teve queimaduras assim, ó. Ó. Aí fica assim. Depois chove muito, daí fica preto, ó. Aqui eu acho que é cake desse outro arranjo aqui, ó. Eles estão em floreira com brita, madeira, carvão, esfagno com adubo. Farinha de osso. Aqui também botões. 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 Aí quando tiver florindo eu mostro, tá? Tem uns que o bichinho comeu, mas aí eu tô cuidando e parou. Olha ali, ó. Muito botões. E aí o dendróbio nobis é assim, ó. Pra florir... É diminuir a rega nele. Não pode deixar ele desidratar, ficar com sede, né? Ó. Mas também não encharcar pra ele florir, tá? Não precisa fazer estresse hídrico, essas coisas no dendróbio. Nesse arranjo aqui também, do tronco, também vai dar bastante floração de dendróbio. Ó. Dá pra ver já aqui, né? Uns. Esse aqui é do comum. Esse é do grandão, que vai abrir mais tarde. Mas eu tô vendo que esse bubo aqui, ó. Ó. Ele tá gordinho assim pra... Pra florir, assim. Cheio de... De bolinhas. Ó. Botões, na verdade, né? Então vai de floração aí. Quando eu tiver abrindo, ou quase abrindo, eu mostro pra vocês. Esse aqui é do amarelo, que eu comprei. Aqui também tá, ó. Floriu ano passado. Esse ano vai florir também, ó. Aqui da Faius. Vindo floração da Faius. E aquela xepa da Faius, eu plantei aqui nessa vasilha aqui, ó. Nesse vasilhame que eu transformei em vaso. E ainda... Não é que vai florir? E aqui, como eu já mostrei, né? Muita floração aqui. Vindo ainda. Vai acabando. Vai vindo outro. Direto floria a minha chuva de ouro. Ó. No inverno, ela pega... Pouco sol, tá, gente? Ó. Lá, na verdade, tá pegando sombra nela. Tá pegando sol. É aqui nos cachos de flores, ó. E no verão, pega mais sol, tá? Tudo isso é haste. Haste pra abrir. Ó. Lá também há haste, ó. Tudo aquilo lá é a haste vindo. Se formando. Outras já se acabou a floração. Ali também. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, então. Deixe seu joinha, que ajuda muito, tá? Obrigada pelo carinho. Pessoal lá do... As amigas ali aqui do... Do WhatsApp. E todos que me acompanham aqui pelo carinho. Até o próximo. Muita saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.